Diz uma coisa, desses presidentes aí, qual você ficou mais surpresa quando ganhou? Você acha que, por exemplo, eu vi a cobertura que vocês fizeram do Trump, e todo mundo dizendo, pô, o Trump vai perder, o Trump não sei... Aí aparecia uma cidade, meu Deus! Vocês ficaram, todo mundo ficou... Essas eleições americanas, várias delas, né, foram surpreendentes. Todo mundo achou as pesquisas, indicavam uma coisa, acabou dando outro candidato, né? Até porque a eleição deles é completamente diferente da nossa, né? Então tem essa questão também. É complicado pra gente entender, é dificílimo, só eles entendem aquilo, e realmente acaba dando esse tipo de percepção enganosa em relação às pesquisas. Aí também não tô nem defendendo pesquisa ou não, se a pesquisa é real, não é real, se é fake, não é fake, enfim. É um tipo de eleição que dificulta... É, o sistema dificulta o trabalho dos institutos de pesquisa. É, porque vocês estavam, todo mundo falando, puxa, vai ganhar, era, na época... Lembra do Trump, era com quem que ele tava? Com a Hillary. Com a... Com a... É, a Hillary Clinton, não é? Com a Hillary Clinton. E ela era favorita, quer dizer, ela tava em vários lugares favoritos, e aí vocês falavam, meu Deus, como é que pode, pá e tal, pá e tal, pá e tal, pá e tal. Caramba, bicho, você acha que essas pesquisas erram e prejudicam vocês? Vocês, no caso, que vocês estão meio baseados nas histórias, ou vocês acham que... Porque é meio louco isso, né, cara? É, sabe uma coisa que a Maju falava isso quando ela fazia o tempo no Jornal Nacional, né? É previsão, não é precisão. Pesquisa é isso, gente. Pesquisa é previsão, não é precisão. Então as pessoas também não podem se surpreender tão barbaramente com os resultados. É, evidentemente, que quando a pesquisa é completamente diferente do que o resultado, ó, peraí, né, deve ter alguma coisa errada aí, alguma maneira de fazer que os caras têm que repensar. E eu acho que isso acontece aí em alguns institutos, né? Vamos repensar essa forma, essa fórmula de fazer, de pesquisar. Aí tem, ah, o que funciona mais, se é pesquisa presencial, se é pesquisa por telefone. Tem várias questões aí que têm que ser levantadas em relação aos institutos de pesquisa. Mas que, ah, que eles fazem uma coisa tendenciosa ou não, eu não acredito.